E os lambedor de sal estão no nervo lascado, o vegado bolsonarista se lascando é bom demais. E olha só, pessoal, por espalhar fake news, Eder Mauro, o peruquinha, fez acordo e paga 60 mil reais a Jean Wyllys. É isso mesmo, a gadaiada gosta de mentir. Assim é bom de ver, né, pessoal, quando a justiça é feita. Espalhou fake news, se lascou 60 mil reais na conta do rapaz lá. Pessoal, vamos para a próxima aqui? E olha só, briga entre a gadaiada, vamos torcendo pela briga, vamos lá. Você, governador Caiado, é um canalha, chudas e traidor. E eu não gosto de prostituta, com todo respeito às prostitutas, que são muito melhores que certos tipos de políticos. Eu continuo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e digo para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, você vai ser humilhado em 2026. Outro que eu admirava, mais um traidor, um chudas que foi para cima, do deputado Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia, ele está nervoso, não quer assumir do crime que ele cometeu. Qual é a credibilidade sua de saber se eu posso ou não ser candidato a presidente da república? Você, governador Caiado, é um canalha, chudas e traidor. E eu não gosto de prostituta, com todo respeito às prostitutas, que são muito melhores que certos tipos de políticos. Nessa briga de gado, vamos torcendo pela briga. Pessoal, voltou a viralizar agora aqui a jornalista, perguntando quem é Michele Bolsonaro. Muito bom o vídeo, vamos lá para o vídeo. Mas a minha pergunta é quem é Michele Bolsonaro? Que face ela vai assumir para o seu eleitorado? Porque hoje a jornalista Mônica Waldvogel levantou um questionamento sobre a Michele Bolsonaro, que eu achei muito plausível. A Michele Bolsonaro, ora, se apresenta como aquela mulher forte, decidida, empoderada, é a líder do PL Mulher, né? E ora, ela é aquela mulher dependente do marido, aquela mulher que não sabe lidar com suas próprias contas, que não pode pagar nem a sua própria conta, que recebe cheques do Queiroz para poder pagar as contas, que depende do CID para pagar suas contas, que depende de uma amiga que lhe cede um cartão de crédito. Ela não tem o cartão de crédito do marido, mas ela tem o cartão de crédito de uma amiga. Então, ela não sabe lidar com as contas dela. Como é que uma mulher dessa pode lidar com a administração, seja de um governo, seja como uma legisladora? Que tipo de Michele? Que Michele será apresentada para esse eleitorado? É a Michele cúmplice do marido? É a Michele que recebeu cheques do Queiroz? É a Michele envolvida na questão das joias? É a Michele envolvida nessa questão da vacinação? Ou é a Michele pura e santa da igreja, uma mulher de reputação ilibada, como ela gosta também de se apresentar? A questão é essa. Quem será a nossa candidata Michele Bolsonaro? Que cara ela terá? Tchau, Michele. Tá fácil mesmo, né? Mas viramos no vermelho aí o mês, mas seguimos firme e forte, tá bom? Caso você quiser e puder fortalecer, muito obrigado mesmo. Pode mandar uma mensagem pra mim no WhatsApp, faço questão e te agradecer. A luta continua, espero que goste da ebolada. Toca o pandeiro aí! A gadaiada avoroçada tá difícil de lidar, e aquele Eter Mauro agora foi se lascar, além de perder eleição, dinheiro ele vai pagar. Já pagou 60 mil, esse peru caceboso é mais um bolsonarista, daqueles que é mentiroso. Foi espalha fake news e agora tá nervoso. A gadaiada todo dia, tendo logo que pagar, por espalha fake news, tendo que desembolsar, isso é a tal direita mentirosa pra lascar. E a direita tá rachada, tá no maior quebra-pau, a gadaiada só brigando, tudo lambedor de sal. Esse povo é esquisito e não para de se dar mal. E a Michele Bolsonaro levou logo uma lapada, pois aquela jornalista deu logo uma escancarada. Quem que é a tal Micheque que apresenta várias caras? A Micheque faz de tudo para chamar atenção, tem hora que é santinha, apela pra religião. E tem hora que é bocuda, só que não cola mais não. Nem as carpas lá do lago, ela quiser perdoar, imagina o brasileiro, essa gosta de encenar. Se fosse fazer novela, a Globo ia contratar. Ela paga os pecados, pois casou com o capitão. Quando ela acorda cedo, vê um véi sem noção, com aquele bucho quebrado, parecendo assombração.